Abre baixo e sem direção, te sentindo tão sozinho Correção batendo angustiado em seu peito Você diga em mais momentos É todo dia, mesmo a noite, você diga no corpo Mas eu te paro, levanta as mãos e me espalha na tua vida que hoje Já tirou deste vento, meu irmão No deserto não tem sol, no deserto não tem água e nem chuva Mas tem bênção do Senhor, na tua vida em nome do Senhor Jesus Correção batendo angustiado em seu peito 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 Sorreção batendo angustiado em seu peito Ele é o amoléu, ele tinha bom e meio Te levanta, beijo e chão Eu vou me achar, vai, amor, vai Agora o nome dele Amém